Estamos com mais um vídeo aqui hoje no meu canal no YouTube E quem não me conhece, meu nome é Alisson Spitzner Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal E nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as 10 coisas que todas as crianças já fizeram Ou eu já fiz quando eu era criança Tenho certeza que você também já fez alguma coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo Quando você era criança Antes de eu ir pro assunto principal desse vídeo Eu preciso muito que você se inscreva aqui no meu canal Ative o sininho, deixa o like Que toda semana tem vídeo novo, sempre tem conteúdo diferente Tem receita, vlog, rotina, curiosidades ou vídeos como esse Me siga no Instagram que é arroba Alisson Spitzner No TikTok que é Alisson Spitzner E curta minha página no Facebook que é canal Alisson Spitzner Vou deixar tudo aqui, minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo Então vamos lá para o vídeo principal A primeira coisa que eu vou falar pra vocês que toda criança já fez É comer sobremesa antes do almoço ou antes do jantar Eu quando era criança já fiz isso muitas vezes Sempre tem o pai e a mãe que fala assim Não vá comer o doce antes do almoço ou do jantar Você vai comer depois Mas sempre acabamos desobedecendo essa regra Porque é inevitável, toda criança já fez isso Se você não fez, um dia você vai fazer Na verdade até agora quando eu sou adulto eu faço isso até hoje Não tenho vergonha de falar Se tem algum doce, uma sobremesa eu vou ir como antes do almoço 2. Jogar videogame até criar bolha no dedo Toda criança que já fez isso passou a tarde inteira jogando videogame Seja de luta, de corrida, de variados tipos de jogos Tem muito jogo Eu não sei explicar pra vocês Mas eu não sou muito jogador de game agora Mas quando eu era criança eu jogava muito Até criava bolha nos dedos pra saber bem certas técnicas Quais são os botões certos Principalmente o Mortal Kombat Quando eu era criança eu jogava muito E tinha que saber séries de De sequências de botão pra apertar E eu acabava criando bolha no dedo Porque eu era muito rápido assim E todo mundo quando eu era criança já teve essa bolha no dedo Por causa do botão do controle do videogame 3. Comer besteira no sofá assistindo seu desenho preferido Geralmente a criança acorda cedo Já vai direto no sofá Liga no seu desenho preferido Looney Tunes Agora não sei se eu estava passando Mas quando eu era criança eu passava o Looney Tunes Passava os Padrinhos Mágicos Passava os desenhos da cultura Que eram ótimos também Que são os Sete Monstrinhos Charlie Lola Eu pegava um doce Qualquer tipo de doce Iogurte Qualquer besteira Sentava no sofá e assistia Um desenho preferido Não tem a melhor sensação que essa Não tem pra criança nenhuma A melhor sensação dela é agora estar No sofá com seu doce preferido E assistindo o seu desenho A melhor sensação de uma criança É comer uma besteira Sentada no sofá Assistindo o seu desenho preferido Hoje em dia não é tanto Porque as crianças estão muito viciadas no celular E acabam assistindo outros canais no Youtube de crianças Mas Largue um pouco do seu celular Se você é criança assistindo esse vídeo E assista a TV Não tem a melhor sensação que você está sentado na TV Não Sentado no sofá assistindo a TV Comendo uma besteira Isso eu faço até hoje Ir com pijama Debaixo do uniforme Quando está muito frio Eu faço até hoje Quando está um tempo de inverno Eu vou trabalhar Coloco o uniforme Mas eu não tiro o pijama Vou poder dormir por baixo Eu deixo Toda criança já fez isso É uma sensação muito boa Você ter que Quando você vai dormir Coloca a roupa de dormir O pijama Quando está muito frio Você pensa assim Amanhã eu não vou tirar o pijama Vou colocar o uniforme por cima Isso é muito bom Porque você não passa frio Para tirar o pijama Para colocar o uniforme Você vai salar o rosto Eu pentei o cabelo E está tudo pronto Tudo ótimo Para ir para a escola 5 Chorar na cena Que o pai do rei leão morre É uma cena Eu creio que é a cena Mais triste Que toda criança já assistiu Em toda sua vida Música Pai? Pai, vamos! Tem que levantar! Pai, temos que ir pra casa! É uma cena que nunca vai sair da cabeça, porque é uma cena muito forte pra criança, uma cena que é marcante, e além de tudo, a cena ser muito triste, tem a musiquinha de fundo, que deixa a gente mais chorão. Isso é uma coisa que, na infância, a gente faz muito. Quando a professora pede pra desenhar uma paisagem na folha, a primeira coisa que você faz, que você já fez, ou que uma criança já faz, automaticamente, é desenhar um sol no canto da folha. Você desenha um sol no canto da folha, você pinta, já faz as nuvens, e faz aqueles passarinhos que é só assim, assim, ó, que é super fácil, simples, e fica bonito. Toda criança já fez. 7. Brincar com a pistola de água quando está calor. Tem vários tipos de arminhas, pistola, laranjado, verde, preto, branco, transparente, e virou uma febre um tempo, nos anos de 2000, de 2005, brincar com as pistolinhas de água. Ou também, não só de água, mas aquelas bolinhas. Então, é um brinquedo muito legal, assim, apesar de ter pais que, tipo, meiam uns porcinhos. É um brinquedo meio que os pais não gostam que você lhe brinque, porque você é arma. Mas, quando a gente se brinca na inocência, ainda mais aquelas pistolinhas de água, não tem nada. 8. Toda criança fez isso na escola. Pegou a cola, o frasco de cola, passou em toda a mão, deixou secar e tirou. É uma coisa, assim, que criança que é um, vamos dizer assim, que gosta de bagunça, faz isso muito. Gastou todo o frasco de cola, passou lá na mão, quis ter aquela sensação da cola secando na mão, depois tirou. É legal, não vou dizer pra você que é ruim, porque não é, é legal. Só que dá um desperdício grande, porque você acaba gastando todo o frasco de cola. O teu pai, tua mãe, vai ter que comprar depois. E, enfim, é um desperdício, mas é uma coisa que toda criança já fez. Penúltimo. Você ficava muito feliz quando caiu um brinque da caixa de cereal. Quando você ia despejar o cereal, caiu um brinque. Outra época no Salgadinho vinha muitos brindes. Hoje em dia, Salgadinho não faz isso, porque são essas coisas que deixam a infância meio desanimadora. Porque antes eram muito melhores coisas. Não é que eu sou antigo, eu não sou. Tipo assim, nos anos de 2000, que eu era criança, 2005 até 2010, tinha muita coisa legal. Tinha brinque nos Salgadinhos, tinha figuras pra completar nos álbuns. E hoje em dia é muito difícil ter isso. Quando tem, tá muito caro. Antes era muito mais barato as coisas, até os doces. Antes era 10 centavos, 25, agora tá 1 real. 1 real e 25, tá um absurdo. Mas eu trouxe esse vídeo pra você nesse canal pra você lembrar como antes eram muito melhores as coisas da infância. Hoje em dia tá meio meia boca, vamos dizer assim. Porque hoje tem celular, tem internet e acaba tirando um pouco a concentração das crianças nas coisas que elas deveriam estar fazendo. E se você é criança assistindo esse vídeo, você pega e larga um pouco do celular, vai brincar, vai se divertir porque passa muito rápido e eu sinto falta da minha infância. E esses negócios que vêm no Salgadinho, bolacha e cereal, era coisa assim muito da hora. Era assim como se você tivesse jogado na Mega Sena e ganhou lá o prêmio de milhões. Essa é a sensação que a criança sente quando encontra o brinde. A décima e última coisa que toda criança fazia na infância é furar toda a borracha com lápis. Você tá lá na sala de aula, na carteira, desanimado, com sono, já tá cansado do professor tá blá 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 falando muita coisa, você é automático, você vai pegar a borracha e vai começar a furar com lápis. É uma coisa que toda criança... Você fez mais coisas quando você era criança, ou você é criança e tá assistindo esse vídeo, se você faz, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo porque eu vou fazer a parte 2 também, mais pra frente. Então pode ser que eu pegue isso que você vai escrever aqui embaixo e leve pro próximo vídeo da parte 2 das coisas que toda criança já fez na infância. Então muito obrigado a você que assistiu até o final desse vídeo, deixou o like e essa semana vai ter mais um vídeo de reação aqui no meu canal no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!